E o assunto agora é um assunto que está desvalorizado, chamado Cruzeiro. É, o Cruzeiro está desvalorizado na Série B, está no momento que eu estou fazendo esse vídeo, está na zona de rebaixamento, estamos na rodada de número 11 no Brasileirão da Série B e o Cruzeiro está afundado em 17º lugar com apenas 8 pontos e 11 jogos. Ou seja, ele não vai sair da zona de rebaixamento nesta rodada. E o que está acontecendo com o Cruzeiro, né? Bem, ele está escrevendo um roteiro conhecido e repetido, só que ao invés de ser da Série A para a Série B, ele está fazendo o mesmo roteiro da Série B para a Série C em 2021. Está feia a coisa no Cruzeiro. Outra partida que teve aí com baixo rendimento das peças ofensivas e o Havaí conseguiu surpreender aí o Cruzeiro. O Cruzeiro jogando na sua casa, o Havaí vai lá e derrota por 1 a 0. O Cruzeiro conquistou menos que 25% dos pontos disputados até o momento. 11 partidas, 33 pontos. Está feia a coisa. O roteiro para a Série C 2021 está na mão do Cruzeiro, ok? Bom, o torcedor do Cruzeiro deve estar perguntando repetidamente aí até quando essa maré de coisa ruim, de coisa que está tirando o sono dos torcedores do Cruzeirense vai durar? Até quando? Porque teve uma nova partida na Série B jogando em casa e perde por 1 a 0. Um novo tropeço. Aliás, mais um tropeço de vários que com certeza terão pela frente aí o Cruzeiro jogando na sua casa. E nessa sexta-feira não foi diferente. Havaí foi lá em 1 a 0. O time abusou de bolas jogadas na área. Matheus Pereira e Daniel Guedes foram bastante acionados e na maioria das vezes tentaram buscar os atacantes na área. Mas reflexo disso é que o time teve 16 escanteios na partida. E perigo ao gol adversário? Zero. Nenhum, nenhum, nenhum. E no segundo tempo? Bom, quando já tinha tomado o gol do Havaí, que foi o Pedro Castro que marcou o gol, abusou mais ainda das bolas levantadas na grande área. No primeiro tempo levantou uma porrada de bola na área e não resultou em nada. Ninguém aproveitava. E no segundo tempo aumentou mais ainda a ineficiência de aproveitar uma bola alçada na área. Ou seja, a fase é muito ruim do Cruzeiro. Aí a efervescência na muvuca dos bastidores do Cruzeiro só tem que aumentar, né? Cada vez aumenta mais. Parece o cordão do puxa-saco aí. O cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais. Devido a cobranças internas, principalmente, e também as cobranças externas por parte de torcedores que não aguentam mais, já estão tirando a camisa do Cruzeiro, já estão torcendo pro Galo porque o Cruzeiro não dá mais. Estão trocando de time, estão torcendo pro América, Mineiro, pro Atlético Mineiro, mas Cruzeiro não querem saber, tá? Feia coisa. É... a realidade hoje do Cruzeiro. Oito pontos em 33 pontos disputados. Lembrando que ele começou com seis pontos negativos punidos pela FIFA, ok? E, torcedor cruzeirense, se você achava que o seu time Cruzeiro estaria brigando para voltar a Elite à Série A em 2021, esse roteiro não é o que está desenhado. Esse roteiro não é o que o Cruzeiro está seguindo. Você vai ter que lutar fervorosamente, torcer para ele não descer para a Série C em 2021. Porque tudo leva a crer que em 2021 o Cruzeiro está na Série C e não na Série A. Como gostariam os torcedores, né? É... tá feia coisa pro Cruzeiro. Fruto de quê? Fruto do desempenho do time dentro de campo. Fruto do desempenho de uma diretoria amadora, fora do campo. Em número, dos últimos 24 pontos disputados em oito jogos, o Cruzeiro só conquistou cinco pontos. Ou seja, o aproveitamento dele é de clube que cai de divisão. No momento, tudo bem, são 38 rodadas, só tem 11, falta muito. Mas, no momento, ele tem um rendimento de time que cai. Tanto é que ele está na zona de rebaixamento neste momento da Série B. Chega a ser quase um terço da competição da Série B. E o Cruzeiro vê drasticamente que tem que fazer alguma coisa, sabe o quê? Melhorar muito a sua situação pra ano que vem, em 2021, não está amargando numa Série C. Porque se ele for pra Série C em 2021, 2022 com certeza está na D. E em 2023 ele não tem mais disputado, não vai disputar mais divisão, porque vai sair do jeito que está, está feia a coisa pro Cruzeiro, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!